E também tem uma cachorrinha, ela foi atropelada, essa cachorrinha, olha só que belezinha, uma filhotezinha, né? Ela se recupera, está à disposição, se você puder adotar, essa cachorrinha tão querida, tão simpática, está já em franca recuperação, está sendo cuidada, o animalzinho se encontra com uma guarnição da polícia militar, parabéns PM, que a resgatou no último sábado. Gente, ela estava toda ensanguentada, inacreditável, né? O poder da transformação, o milagre do cuidado com a mandíbula deslocada e com uma das costelas fraturadas. Você já imaginou? Depois de passar por avaliação dos veterinários, a cadeirinha espera por uma amorosa adoção. Interessados ali, 981319282. Com essa bela imagem, eu me despeço de você, muito obrigado pelo carinho, uma ótima tarde e tudo de bom. Valeu gente, tchau, tchau!